Bom dia, amigos do Passaporte Digital. Estamos aqui na Cachoeira dos Pretos, em Joanófone. Vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês de como é esse lugar. Vem com a gente. Estamos aqui em Joanópolis, interior de São Paulo, quase na divisa aqui com Minas Gerais. E viemos hoje passear com máscara e toda a segurança aqui na Cachoeira dos Pretos, a principal, a atração turística da cidade. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês do que tem de legal pra fazer aqui na Cachoeira dos Pretos. A Cachoeira dos Pretos fica a 18 quilômetros do centro da cidade e tem entrada gratuita. Se possível, programe sua visita para um dia de semana, onde a Cachoeira fica bem mais vazia e você consegue ter uma melhor visão da queda d'água. Além de você ver aqui a queda d'água, você também pode fazer passeio de Boia Cross, 20 reais por pessoa. Tem um passeio de jipe também que eu quero muito fazer, mas vai ficar pra uma próxima vez. E você sobe lá no topo da Cachoeira, lá em cima. Deve ser muito legal. Dessa vez a gente não vai conseguir fazer, até também por conta da pandemia, a gente não quer se expor muito. E você vê que aqui, apesar de ser obrigatório o uso de máscara, muita gente tá sem. Então a gente vai aguardar um pouquinho pra fazer os próximos passeios. Até porque a gente tem família aqui na cidade, então a gente tá sempre por aqui. E vamos numa próxima, quem sabe, mostrar pra vocês esse passeio, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a principal cachoeira da cidade, a Cachoeira dos Pretos. Ela fica, inclusive, mais afastada do centro. Acho que dá por volta de uns 17 quilômetros, a partir do centro da cidade. Mas, como é a principal atração turística da cidade, tem muita gente. Então, pra tomar banho de cachoeira é um pouco mais complicado. Mas eu vou deixar aqui pra vocês nos cards o vídeo da Cachoeira Escondida. Ela fica até mais perto do centro da cidade. E ela é bem melhor pra tomar banho do que essa, que tá muito cheia. Então, se você quiser mais dicas de como ir, como chegar até a Cachoeira Escondida, é só acessar o card que eu vou deixar aqui pra vocês. Tá bom? Fica a dica. Ó, aqui é o melhor lugar pra banho, porque lá na outra parte é muito cheia. Ó, aqui dá pra molhar os pezinhos, pelo menos. Aquela parte de cima... Ai, tá gostosa! Ela é bem cheia de gente, então é mais complicado. As crianças adoram. Limpinha a água, hein? Olha aqui, dá. Veladinha. Tá respirada. Então, se você gostou aqui das nossas dicas, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like pra mim, seu comentário, me fala se você já veio aqui, já conhece, se você tem vontade de conhecer. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!